Este vídeo é sobre medição de amplitudes de ângulos, porque quando fiz este vídeo não havia nenhum no módulo de medição de ângulos. Este módulo está muito bem organizado. Este vídeo, em particular, foi feito pelo Omar Rizouan, um fantástico estagiário do ensino secundário, no verão de 2011. O que este módulo faz é pôr-nos a medir amplitudes de ângulos. Ele criou esta ferramenta, que imita um transferidor, para que possamos medir a amplitude dos ângulos como se estivéssemos a usar, efetivamente, um transferidor. A ideia é fazermos as medições da mesma forma que mediríamos qualquer ângulo usando um transferidor real. Colocamos o centro do transferidor no vértice, onde os dois lados se interceptam. Podem ver isto como o vértice do ângulo. A seguir, vão rodá-lo por forma a que este lado do transferidor, preferencialmente este lado, este lado a zero graus, coincida com um dos lados do ângulo. Vamos fazer isso. Vamos fazer com que este lado aqui coincida com este lado. Vou rodá-lo. Preciso de rodá-lo um pouco mais. Só mais um bocadinho. Isto já foi demais. Assim, parece estar bem. Se olharem bem, conseguem ver que a amplitude do ângulo, não tenho a minha caneta aqui e, por isso, vou usar o cursor do browser, se olharem para a amplitude do ângulo, veem que o outro lado aponta para os 130 graus. A amplitude deste ângulo que precisamos de medir tem 130 graus, assumindo que conseguimos ler de lado. Isto são 130 graus. Vou verificar a minha resposta. Muito bem, está certa. Era uma vergonha se não estivesse. Vamos responder à próxima pergunta. Vou fazer mais alguns exemplos, como este. Mais uma vez, vamos colocar o centro do transferidor no vértice e vamos fazer coincidir o lado dos 0 graus com um destes lados, de forma a que o ângulo fique dentro do transferidor. Deixem-me rodá-lo para este lado. Isto é mesmo muito bom, o que o Almar fez neste módulo. Vamos ver. Vamos rodar mais um bocadinho. Já foi demais. Assim, parece estar bem. Conseguem ver que a amplitude deste ângulo aqui, se olharem para onde aponta o outro lado, é 40 graus. É 40 graus. Vamos verificar a resposta. Muito bem. Vamos fazer mais um. Isto é divertido. Muito bem. Vamos trazer o nosso transferidor até aqui. Não precisam de resolver sempre pela mesma ordem. Podem rodar primeiro, de forma a que o lado dos 0 graus... O que querem fazer é pôr o lado dos 0 graus a coincidir com um dos lados do ângulo, de modo a que o ângulo fique dentro do transferidor. Vamos rodá-lo. Podem fazer assim. Não precisam de fazer sempre pela mesma ordem, embora me pareça mais fácil de rodar quando tenho o centro do transferidor no vértice do ângulo. Temos de rodar mais um bocadinho. Então, 0 graus a este lado. E, à medida que vamos avançando para este lado, conseguimos ver que este lado coincide com 150 graus. Provavelmente, já repararam que quanto maior é o número de graus, maior é a amplitude do ângulo. A amplitude deste ângulo aqui é de 150 graus. Vamos escrever isso. 150. Vamos fazer mais um. Deixem-me mostrar-vos o que não devem fazer. O que não devem fazer é... Podem colocar o centro aqui e podiam pensar em pôr o zero em cima deste lado. Se fizessem isto, reparem que o ângulo não ficaria dentro do transferidor. Não conseguiriam medi-lo. Poderão estar a tentar medir a amplitude deste ângulo exterior, que é um ângulo. Mas não é o ângulo que estamos a querer medir. Este pequeno arco aqui diz-nos que é este o ângulo que queremos medir. Este arco tem de estar dentro do transferidor. Por isso, vamos rodar o transferidor um pouco mais. Rodei demais. Isto parece... Isto aqui são 0 graus. E isto aqui parece ser 60 graus. 60 graus. Também acertámos esta. Espero que isto vos tenha ajudado. Isto é divertido. E isto aqui estás. E a estação é muito boa. E a despoil e temos que estar acontecendo. O motivo é a despoil e tentei. Obrigado.